Boa tarde pessoal em relação àquele vídeo como viram era eu que estava ali como fiscal eu e um colega meu e que o menino saltou os validadores à nossa frente eu ainda fui educado e perguntei aqui à nossa frente a fazer isso o gajo veio direito a mim o que é que tu queres brasileiro o que é que tu queres e eu não lhe disse nada porque ali ou sou eu ou ele se eu não lhe desse dava eu mas tenho outra história para contar como esta profissão é tão ingrata e que graças a Deus no fim do mês já vou deixar esta profissão eu estava a fazer fiscalização nos comboios e o último comboio que foi para Setúbal esse último comboio a gente faz a revista ao comboio eu e o maquinista fazemos a revista ao comboio para ver se está tudo bem para ver se não há ninguém a dormir e estava lá um colombiano o gajo o gajo era combiano porque ele disse estava lá o combiano eu vou resumir isto muito rápido a dormir eu disse ao homem para sair porque aquele comboio já não já não dava nada já não vai com ninguém e ele acordei-o porque ele estava a dormir e ele disse a mim e ele disse a mim que não sai e eu disse a ele se não você não sai eu tenho que chamar a polícia assim que eu digo que vou chamar a polícia o gajo dentro da mochila saca-me de uma faca eu só tive tempo de agarrar o gajo mas ainda levei aqui uma chinada está aqui até foi bem funda olha aí ainda levei a chinada e se eu não o pusesse a dormir aquele gajo faqueava um todo por isso do nada as coisas acontecem e estamos a viver num país onde estamos a ser imigrantes no próprio país por isso os portugueses têm que começar a abrir a pestana em relação a esta imigração toda que está a vir e que já veio e fazermos alguma coisa porque aqui já não temos voto na matéria mas enquanto eu puder podem ter a certeza que a minha parte é feita porque comigo não tiram sangue ok levei-me uma facada aqui como eu já mostrei ainda está cá a marca isto foi em julho em julho às duas e dez da manhã levei a facada ainda eu agarrei mas se eu não se eu não o metesse a dormir aquele gajo faqueava um todo o maquinista fugiu para variar o maquinista fugiu meteu-se lá à frente no 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 comboio lá onde eles conduzem e eu fiquei sozinho com o gajo só tive tempo mesmo de o agarrar e e é pá para ver se ele não sacava mas ele ainda tinha a faca já para fora ainda me deu ali uma facada e eu e depois tive que meter a dormir pronto dei-lhe duas ou três punhadas na cabeça que meti-o a dormir e quando a polícia chegou ele ainda estava a dormir mas depois ao pé da polícia ele ainda avançou direito a mim a polícia não fez nada não 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 a polícia disse-me a mim porque é que eu fiz isso à frente deles eu disse a ver vocês estão aí e não vê que o homem está a avançar direito a mim então não agarravam nele então se ele avançou direito a mim vai-me bater se ele me vai-me bater vou-lhe dar primeiro é uma profissão muito ingrata ser fiscal de transportes públicos pouco se ganha o trabalho não me presta para nada as pessoas olham para a gente com com sete pedras na mão mas a gente só está a fazer o nosso trabalho é um trabalho que eu não gostei estou aqui há um ano e tal não gostei não gosto por isso aqui eu no final do mês já vou mudar para outra coisa bem melhor bem melhor não tem nada a ver já não quero segurança já não quero saber mais nada disso isto é só uma das histórias porque já houve mais já houve mais histórias nas estações então por isso está aí o pessoal que já tem movimento contra esse pessoal que vem para cá a pensar que estou no país deles uma coisa eu posso dizer não estão no vosso país vocês têm que seguir as regras que nós seguimos que Portugal tem tem que seguir querem fazer o mesmo que fazem na África que fazem no Brasil pá vão para a África vão para o Brasil pronto e as pessoas de bem que estão aqui por bem e que está tudo bem agora a maior parte de ter entrado aqui é só porcaria só escumalha e eu tive essa perceção quando estive a fazer serviço nas estações de comboio é uma coisa impressionante é uma coisa que eu digo que não estou em Portugal pronto não estou em Portugal estou em todo lado menos em Portugal é mau isso é mau é mau porque o português é cobarde português não quer fazer nada e a gente tem que abrir o olho e fazer alguma coisa porque esses governantes esse cabrão desse Costa e desse Marcel esses nojentos estão a dar conta do nosso país e a gente não pode deixar por isso é pá enquanto não tocarem a vocês que o português é assim enquanto não tocarem a vocês vocês não fazem nada mas não se esqueçam que já está a tocar se a gente fizer alguma coisa todos juntos conseguimos chegar ao bom por porque eles não têm mais força do que a população toda estamos a viver momentos de porcaria mas pronto era só para deixar aqui o testemunho dessa situação foi uma delas porque quase todos os dias havia eu agora já não estou nas estações agora já estou aqui no parque onde eles têm as oficinas dos comboios porque eu podia transferência para aqui porque aquilo nas estações e na fiscalização estava a ser demais há pessoas que já meteram baixa psicológica não é fácil não é fácil pode se ganha não se ganha nada não ganhamos nem mil euros ganhamos e arriscamos a vida é o que é como a polícia arrisca a vida por mil e poucos euros enfim é o país que temos boa tarde a vocês tudo bom e pensem pensem que o nosso país não pode afundar assim ok aí ó todo dia todo dia os caras cediam a mina os caras faz tumulto no vagão os caras não fazem nada agora ó guarda já chegou mal educado chegou encostando entendeu chegou falando que não pode fazer rima no trem mas é o seguinte não pode encostar nos outros também não o negócio não é assim não ele quer falar de lei quem aí sabe ó tem 10 mil pessoas que lê meus stories todo dia todo mundo aqui sabe ó que eu tenho 20 anos de idade ano que vem sou formado amigo nada tá na lei que eu posso te gravar tá na lei que eu posso te gravar não posso filmar não posso filmar não posso filmar tem certeza tem certeza não pode filmar